Não há nada que me dê mais solidão Que a tua companhia Não há maior distância entre nós dois Que quando te aproximas Não quero que comeces novamente Com as ironias Se há algo que tenhas a dizer Quero que me digas Tratei de acostumar-me à tua vida Usei o disfarce que querias Deixei de fazer tudo o que sonhava E não serviu de nada, de nada, de nada Prefiro estar só Subir essa estrada Sentir que mereço Poder ser amada Eu prefiro estar só Não abandonar Estar ao teu lado É muito pior Pior que estar sem nada Já vi que é impossível para mim Poder convencer-te Poder convencer-te Se tudo o que tenho já te dei Que mais posso dar-te Um gesto Um gesto, um detalhe, um carinho Um beijo, uma palavra, um sorriso Não sei porquê Não sei porquê me dizes que é amor Se não demonstras nada De nada De nada Prefiro estar Prefiro estar só E tu o que vais fazer sem mim Subir essa estrada Quem te dará o que eu te dei Sentir que mereço Que pensas que vais encontrar Poder ser amada Não é como te convencer Prefiro estar só Mas um dia vais voltar Não me abandonar Nesse dia não estarei Olhar-me ao espalho Aí verás a realidade Sentir-me desejada Que a saudação soube amar Sim Vou deixar para trás o que vivi Se algo aprender já aprendi Jamais terei o que eu fui para ti Eu prefiro estar só Levantar a cara Prefiro estar só E voltar a sonhar Que mal acompanhada Eu prefiro estar só